E vai avançar, usa o ultimate agora pra tentar fazer aquela limpeza, o Steel segura um pouco a onda de Minions, eles querem deixar o Clash chegar, mas não vai dar tempo. O Khan consegue recuar antes do Eve conseguir chegar, o ultimate colocado, será que vai conseguir o abate no limite da perseguição, UGA, UGA, UGA pro abate é mais um pra DFM.